Eu neutralizei a ameaça, chequei o ambiente, mantive a minha arma plena e então eu vim pra cá. Infelizmente, nós fomos treinados desde o início a sermos apertadores de parafuso. Depois da segunda revolução industrial, as escolas foram criadas no modelo, onde você aprende a decorar formal. Todo mundo chega às oito, sai ao meio-dia, chega às oito e meia, sai às cinco e meia. Por quê? Porque na fábrica todo mundo chega no mesmo horário e vai embora no mesmo horário. Senão a porra da linha de produção, ela para. Porque o cara que apertava aqui chegou, mas aquele cara ali para dar continuidade não veio e o último cara da esteira que confere a caixa chegou. E a esteira fica fodida. Então todo mundo chega no mesmo horário e vai embora no mesmo horário. E todo mundo aprende a decorar o manual, porque você só tem que saber o manual daquela máquina, daquele protocolo. Você não aprende a entender processos. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu não quero que vocês decorem. Decorar uma memória muito fraca, muito superficial, ela está no nível de memória semântica. O que eu quero é que vocês trabalhem no nível de memória não declarativa, que vai trabalhar memória processual associada, né, dentro de uma memória associativa que é condicionada a um estímulo. Só que o teu nível de memória processual, ele tem que ser automatizado. Ele não tem que ser decorado. Decorar é decorar informações. Automatizar é automatizar habilidades. O que significa isso? Significa o seguinte. Você precisa entender que depois de combater, dentro de uma lógica, você faz o quê? Você combateu o primeiro. Em regra nós seríamos quem agora? Porque nós temos uma segunda ameaça. Em regra vai ter um segundo quadrão, pô. Então você escaneia. Se eu tiver uma barricada ali, o que eu faço também? E movimento. Se eu estou trabalhando em equipes, o que eu faria? Coordena a equipe. Mas se for com a minha família, eu vou ver pra onde é que a família correu, confere. Agora que eu não tenho o que combater com mais ninguém, o que eu posso fazer? Manter a minha arma plena. Por quê? O que vai acontecer daqui a 30 segundos? Não sei. Então eu mantenho com uma recarga. A partir de agora, eu acabei de trocar tiro, numa distância menor de 7 metros. Tem chance de eu ter sido variado, sim ou não? Sim, sim. Só que o tiro que eu escuto eu não sinto. Então eu vou fazer o quê? Procurar um sangramento. Então o que eu faria? Arma no coldre e vamos buscar sangramento. Beleza. Encontrei o sangramento, o que eu faço agora? Pra eu chegar no nível de fazer o protocolo de autoavaliação, eu passei por tudo. Eu neutralizei a ameaça, chequei o ambiente, mantive a minha arma plena e então eu vim pra cá. Esse é o jogo. Se você quiser decorar essa sequência, tá errado. Você precisa entender essa sequência. Não é um curso de tiro. É um curso de ciência do tiro. É entender como o teu cérebro funciona atrás da arma. Fechado? Tranquilos? Tranquilos?